Música Lá começa agora o programa Decor House especial Casa Cor Mato Grosso 2010 Música E começa agora a maior e mais completa vitrine de arquitetura e decoração da América Latina O seu programa de uma entrevista com ela que é considerada a arquiteta colorida Estamos falando de Brunette Fracaroli que tem inúmeros projetos no Brasil e também no exterior E veja mais no programa de hoje Eu sou Sarita Engel e fico em sua companhia a partir de agora Está no ar o seu programa Decor House Música Olá, seja muito bem-vindo ao programa Decor House Falando do Summerville Beach Resort Que você confere no programa Decor House Especial Apático Música Olá, seja muito bem-vindo ao programa Decor House Trazendo para você o que é de mais moderno e sofisticado do mundo da arquitetura e decoração Música Muito mais projetos para você Espaço Concept Hall com Roberto Nibosco Estou pela segunda vez fazendo Espaço Zeca Que privilégio, hein, Roberto? É, Roberto Estamos de Badebeck na Casa Cor 2011 Como é que foi criar esse espaço, Guia? Fafá de Berém presente também na Casa Cor São Paulo 2011 Como é que é a expectativa? É complicado, porque a gente está numa situação muito mais puruejada, né? E a gente vai levar um pouco E assim, esse pouco é grande Como é que você se sente hoje? Com toda a sua homenagem, com toda essa gente aqui presente? Eu... Música Música Estou querendo ver essa galera Música O Decor House vai ficar por aqui Muito obrigada pela sua companhia Fique com Deus E até a próxima edição Música Música